O agravante do feminicídio. Veja a seguir 17 dados levados à Assembleia Legislativa no dia 14 de maio deste ano pela deputada estadual Ana Carolina Campagnolo. Número 1. Mais homens morrem de Covid do que mulheres, porém existem projetos de lei com auxílio emergencial para mulheres vítimas de violência doméstica durante a pandemia. Número 2. Homens constituem 80% dos moradores de rua do país. Número 3. Os empregos mais perigosos são desempenhados por homens. Número 4. Homens têm 10 vezes mais chances de morrer no trabalho. Número 5. As mortes violentas atingem 11 vezes mais homens do que mulheres em idade jovem ou adulta. Número 6. Acidentes de trabalho vitimizam duas vezes mais homens do que mulheres. Número 7. Os homens representam 76% dos suicidas do país. Número 8. Os homens são minoria nos cursos de graduação profissional. Número 9. Os homens têm o dobro de chances de se tornarem alcoólatos ou viciados em drogas. Número 10. Os homens têm o maior índice de vício em drogas ilícitas. Número 11. Os meninos correspondem a 70% da mão de obra infantil. Número 12. Os homens são os menos beneficiados em auxílio emergencial. Número 13. Os homens não têm prioridades em situação de emergência, como em chacina ou em bombardeio. Número 14. Os homens só possuem um dia de licença paternidade. Número 15. Os homens praticam o alistamento obrigatório e são tolidos dos seus direitos, como prestar concurso público se se ausentarem do serviço obrigatório. Número 16. Os homens constituem mais de 95% da população carcerária. Número 17. Informações do Ministério da Saúde. O SIM. Sistema de Informação sobre Mortalidade. Dados oficiais do governo de 2017. Em 2017, nós tivemos 65.602 homicídios no Brasil. Desses 65 mil homicídios, 15% foram de homens assassinados dentro de casa. Um número que corresponde a 9.575. Ou seja, 9.575 homens assassinados no contexto doméstico contra 2.000 mulheres assassinadas também no contexto doméstico. Morreram 3 a 4 vezes mais homens no contexto doméstico assassinados por alguém da família ou dentro de casa. Vamos para um outro texto. O texto a seguir será uma pequena combinação de recortes retirados de dois sites. O Contraponto.net, publicado no dia 12 de fevereiro de 2017, que leva como título a abominável lei do feminicídio. E também do site Mises Brasil, que publicou um artigo no dia 16 de outubro de 2018 chamado O Marxismo Cultural e o Politicamente Correto contra o Povo. Quem vence? E no meio do texto a seguir foram feitos alguns adentros para garantir uma leitura ainda mais informativa e de melhor compreensão. A chamada lei do feminicídio, mais precisamente a lei número 13.104, entrou em vigor no início de março de 2015, em que qualifica o crime de assassinato contra a mulher por questões de gênero para crime hediondo. Agora a lei aumenta de 20 para 30 anos a pena máxima para quem for condenado. A priori, já se pode afirmar que é uma lei inconstitucional, já que todos, de acordo com a lei maior, são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Ainda que homens e mulheres sejam iguais em direitos e obrigações, de acordo com os próprios termos da Constituição, os defensores da lei feminicídio usam como justificativa a chamada cultura machista, que segundo eles próprios, as mulheres estariam em situação vulnerável perante os homens, e muitas acabam mortas por maridos, companheiros e ex-punicamente pela questão de gênero, ou seja, simplesmente por serem mulheres. Portanto, o polêmico da lei do feminicídio é que ela faz distinção entre assassinatos para os gêneros masculino e feminino, estabelecendo um valor diferente para cada vida pela simples questão do gênero, e concluindo que o da mulher, juridicamente, vale mais que o do homem. Segundo as estatísticas do IPEA, no ano de 2014, no Brasil, 59.627 pessoas morreram por homicídio, sendo que 4.757 dessas pessoas eram mulheres, uma média de aproximadamente 7,98%, e 54.871 eram homens, aproximadamente 92%. Dá para ver muito bem por esses dados quem é o mais atingido pela violência no país. São 9.2 mortes de um homem para cada 0.8 de mulher, proporção aproximada de 12 para 1. A partir do mesmo argumento do feminicídio, não seriam os homens igualmente ou ainda mais vulneráveis que as mulheres? O que é importante mostrar é que, quando se divulgam dados estatísticos, nem sempre é mostrado o todo desses dados, o que induzem propositadamente as pessoas a fazerem uma interpretação errônea dos fatos, priorizando, assim, um determinado grupo social. Quando se fala que a cada duas horas uma mulher é assassinada no país, não se fala que para o mesmo período e por motivo similar, assassinato, morrem aproximadamente 12 homens. Alguns produtores de conteúdo, jornalistas e juristas, também criticam a lei do feminicídio como sendo uma medida simbólica e cheia de inconstitucionalidades. No mesmo mês, aliás, em que a lei do feminicídio entrou em vigor, a jornalista Raquel Sherazade, produziu um vídeo ao canal da Jovem Pan News, onde fez uma análise que, obviamente, também é a representação da voz feminina, ou seja, segundo as feministas, ela tem o seu lugar de fala. Porém, de um ponto de vista que difere das outras mulheres que se dizem defensoras do gênero. Nessa análise, a jornalista faz os seguintes questionamentos. Se nós mulheres rejeitamos veemente o rótulo machista de sexo frágil, por que então nos sujeitamos convenientemente à vitimização? Por que militamos por leis paternalistas? Por que nos deixamos tutelar pelo Estado de forma diferenciada como se não fôssemos iguais aos homens? Fecha aspas. Em seguida, a jornalista complementa com as seguintes afirmações. Abre aspas. Quem luta por direitos iguais não pode exigir por privilégios diferentes. Além de afrontar o princípio constitucional da igualdade, essa lei sexista pode ter o efeito inverso do que pretende ser os defensores e acirrar ainda mais o preconceito por gênero. Não é possível que tratemos vidas humanas com dois pesos e duas medidas, como se a vida de uma mulher valesse mais que a vida de um homem. Fecha aspas. Sinteticamente, as leis e os projetos de leis estão se tornando cada vez mais sexistas, como se ser mulher fosse um verdadeiro castigo, um tormento para um ser humano. Será que os idosos não sofrem violência, não? Nem os adolescentes, nem as crianças, nem os homens, que são os que mais morrem neste país? Para as feministas, existe uma cultura onde os homens são seres violentos, egoístas e irresponsáveis, excluindo todos aqueles que, por exemplo, são pais de família, que trabalham aduamente para garantir uma vida digna e próspera, e também aqueles que dão a vida para proteger a nossa nação, como os militares. Deve-se haver, no mínimo, um respeito à Constituição. Todos devem receber o mesmo tratamento perante a lei. As leis não devem ser exclusivistas, mas sim inclusivas. O que institui, na verdade, é a desqualificação e o desprezo de um bem maior nosso, que ocupa o topo da hierarquia do direito, que é a nossa Constituição, que carrega valores supremos de uma sociedade fraterna e pluralista, e que garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nós não podemos deixar que um bem maior nosso seja destruído só para satisfazer a vontade de grupos exclusivos, que vivem da mamata internacional de grupos globalistas, excluindo todo o resto composto por homens e mulheres verdadeiramente honrados e que compõem a maioria dessa nação. Legenda Adriana Zanotto